A polícia de São Carlos apura frequentes furtos de gado na região. Mais de 60 cabeças foram apreendidas numa fazenda. As investigações apontam envolvidos de várias cidades que encaminham os animais para todo o país. Furtos de gado e máquinas agrícolas vêm assombrando a região. Diante de tantos boletins de ocorrência, a Polícia Civil de São Carlos passou a apurar os crimes e deflagrou a Operação QG. Cerca de 65 cabeças de gado foram encontradas numa fazenda entre São Carlos e Itirapina. Máquinas, tratores e ferramentas também foram apreendidos. Alguns animais eram leiloados e tinham suas marcas adulteradas. Todas as semanas, às terças-feiras, são realizados leilões. E num deles, um dos proprietários que foi vítima de furto reconheceu seus gados, dando início às investigações. A polícia também apura porque os furtos acontecem sempre no dia dos leilões. Nós já temos nomes para investigar, inclusive querendo saber quem que é ali do meio do evento do leilão que notifica pessoas de fora para fazerem os furtos, sabendo que o proprietário está ali no leilão. Quatro vítimas de furto reconheceram o gado. Um dos suspeitos de organizar os furtos e as negociações é o caseiro da fazenda. Conhecido como Cícero, ele foi detido e liberado após pagar a fiança. Logo depois, ingeriu veneno de rato e foi internado em estado grave num hospital em Piracicaba. Fato que deve ser investigado. Muito estranhamente, negocia gado, negocia tratores. É alguém que faz muito mais do que é pago para fazer. O proprietário da fazenda também deve ser ouvido. Para a polícia, outras pessoas de Tirapina, Rio Claro e São Pedro também estão envolvidas nos crimes. Nós temos informes que lá na fazenda Serra Azul, sob o comando do Cícero, vários caminhões de gado ali eram vistos, de cidades diversas. Há duas semanas, a Polícia Civil de Mococa coordenou uma operação que prendeu cinco suspeitos de roubar gado na zona rural. Foram cumpridos mandados de prisão em Luiz Antônio, em Dayatuba, além das cidades de Milagres e São Benedito das Areias, em Minas Gerais. Os caminhões usados na ação também foram apreendidos. Todos os suspeitos foram conduzidos à cadeia pública de Casa Branca. Estela de Oliveira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Ao vivo, Estela de Oliveira traz mais informações. Estela? Pulse, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu estou com a Fabiana Carlino, que é advogada criminalista. Fabiana, por que o furto de animais é um crime cada vez mais recorrente? Boa tarde. Boa tarde, Estela. Então, infelizmente, nós estamos passando por um momento crítico com relação a essa crise financeira e até mesmo social, que vem elevando o índice de criminalidade. E nessa situação com relação aos furtos de animais, os assaltantes estão tendo tempo para planejar esse tipo de furto, e principalmente por se tratar de propriedade rural, localidade mais acessível a eles, em que não há tanto patrulhamento da polícia. Então, a localização é uma facilidade para os criminosos? Sim, com toda certeza, considerando que não há patrulhamento, tanto de policial militar ou mesmo de guardas municipais, nessas ocasiões e nessas localidades. E as quadrilhas estão cada vez mais organizadas? Infelizmente, sim. Eles estão tendo tempo para se planejar e se programar para o cometimento desse tipo de crime. E aí, aproveitam-se da facilidade dos proprietários rurais, que vivem ali em seus sítios e acabam cometendo esses delitos. O que dificulta a ação da polícia nesse tipo de crime? Como anteriormente dito, o que dificulta é a localidade mesmo. Porque você imagina que já não existe patrulhamento suficiente até mesmo para atender a demanda da cidade. Quem dirá aí, esses distritos, essas propriedades rurais, fica ainda mais complicado de estar ali averiguando ou acompanhando, ou mesmo fazendo preventiva nessas situações. E a punição? Qual que é a punição para o furto e venda de animais? Atualmente, tanto para o furto como para quem compra, que é o crime de receptação, a lei, a pena é de 1 a 4 anos. Todavia, tem um projeto-lei de 2013 que prevê e está pedindo a majoração para esse tipo de delito, na qual iria para 2 a 8 anos. De prisão e multa, inclusive. Existe a facilidade para a venda desse gado surtado? As próprias quadrilhas se organizam e já tem aí para quem destinar esses gados. Inclusive, acabam para os seus próprios conhecidos e se fazendo circular não só o animal, como a carne também. Fabiana, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Pussi. E até já.